Superman & Lois, décimo episódio da primeira temporada. Episódio titulado, All Might, Art, Where Art, Now. Ou, numa tradução livre, seria, All Might, Onde Estás. E você confere o review do Nerd Se Quiser, logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Fábios, Guaiz, meu falando aqui, vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente comentar esse décimo episódio da primeira temporada de Superman & Lois, eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like, porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês. E é de graça, deixa esse like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pensa em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de seis anos que eu sempre trago aqui vídeos de review dos episódios das séries que eu acompanho. vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação em comentários a trilhas e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que é que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações que é pra vocês serem avisados toda vez que tiver algum vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser. Assim vocês não vão perder nada, vão estar sempre podendo de tudo o que rola no mundo nerd. Se vocês se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. Meus guais, pra mim, até agora, o melhor episódio dessa temporada. Porque foi muito incrível, cara. A gente teve aí no final do episódio anterior, a grande revelação aí de que o Morgan Edge é o irmão perdido aí do Clark, e até então ele não sabia, o Superman não sabia. E cara, eu achei a explicação completamente plausível, pelo caso de que ele disse, ele disse ele com todas as letras, primeiro, a mãe dele, a Lara, ela foi, teve match, como é que se diz? Porque antigamente, em Krypton, quer dizer, antigamente não, há muitos anos em Krypton, tinham-se os pares geneticamente compatíveis, então foi aí que faziam com o novo filho, né, que os filhos não eram mais de forma natural, era só de, com código genético, né, e isso foi, aconteceu com o pai do, do Morgan Edge, que a gente descobriu que o nome dele é, o nome dele é Tom, Raul, acho que é assim, ou menos o nome é Tom, é, Tom Raul, ele é filho, porra, do Zeta Raul, né, e, e é filho também da Lara, a mãe do Superman. Depois a Lara conheceu o Jorel, pai do Kalel, e aí que acabar que eles tiveram, tiveram filho e foi primeiro em forma, de forma natural, né, que, essa é a diferença entre os dois, o Tom Raul aí, que é, por o Morgan Edge, era, é, o filho das formas tradicionais de Krypton, né, que era do compartilhamento da união genética, né, e o Kalel foi filho de forma natural, né, então o Kalel achei muito interessante isso ali, e o Morgan Edge explicando isso pra ele, já, por exemplo, o Kalel não queria acreditar, meu irmão, você não é meu irmão, e aí, por ele explicando, né, como é que o que aconteceu e tal, aí, por disse que o objetivo dele era fazer isso ali, era, é, fazer com que Krypton não renascesse de novo ali na Terra, né, fazendo com que, usando lá, por, a, a máquina que foi criada pela mãe deles, pra, é, colocar com as consciências kryptonianas, por, em hospedeiros, ali de Smallville, né, fazer por, a Krypton renascer novamente, e, mas aí o Kalel falando que não, que ele não poderia fazer isso, porque, é, a Terra, por, os terracos, eles não são assim, aí o Maurício ainda explica, né, que, que a forma quando ele chegou aqui foi totalmente diferente do que, a forma como o Kalel foi recebido, né, o Kalel foi recebido por, por um casal amoroso, foi criado, ali, pelas, é, numa família, por, bondosa e tudo, ele, por, teve vários, é, conceitos ali, né, de que, como, é, ser um, um ser humano, por, né, bom, e aí, o, o, o caso do Maurício foi completamente diferente, porque ele já chegou na terra, e ele, pô, chegou, foi na Inglaterra, que ele caiu, e aí, pô, na, as pessoas que, viram ele, né, pô, né, tiveram medo, não foi que nem o negócio, pô, do, 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 um, do, 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 se mexa, não se mexa, mas, quando ele já virou, pô, com os olhos incandescente, o cara já disparou nele, já, né, pô, atacou esse casal aí, e, tudo, e ele falou que ele vai fazer isso aqui na Terra, vai fazer porque o Kripton renasce aqui na Terra, mas que ele precisa pôr do irmão dele ao lado dele, mas aí o Kalen falou, não, não, não vou aceitar isso, e aí eles tem um momento de tipo Dragon Ball Z, que eles saem voando os dois juntos e derrubando montanhas e tudo, e até que o Morgan Red some, aí o Clark fica ali, o Superman fica ali, sem saber o que realmente houve, aí quando ele volta para casa, antes a gente vê a loja tentando ligar para a Lana, para saber se ela está tendo algum problema, porque anteriormente a gente viu que o Kyle, o marido da Lana também foi modificado ali pelo Morgan Red, então ela não estava conseguindo falar, e nisso a gente vê na casa da Lana, a Lana tentando falar com o marido para poder explicar o que foi que realmente aconteceu, a Sarah inclusive, a filha deles, ela se explode mesmo com a mãe, que diz que a mãe está protegendo o pai, porque sabe que realmente ele não é mais o homem com quem você casou, não Sarah, você não sabe do que você está falando, eu realmente não vou tentar te explicar agora isso, eu não vou deixar também para você, para um adolescente, para me dizer o que eu devo fazer ou não, aí a Sarah, ah é mesmo, para um adolescente, aí pega ela sai de casa, foi para casa de uma amiga, então a Lana sentou com o Kyle para ele explicar, se ele explicando tudo o que aconteceu com o Morgan Red, ele foi lá e aceitou a proposta do Morgan, porque ele estava bolado, porque ela não tinha mentido para ele e tudo, e aí que ele passou por um processo, uma máquina e tudo, né, aí de repente a gente vê lá na casa da Lois, que o pai dela chega para ela, o General Lane e fala, ó, encontramos o Kyle Cushing, que é o marido da Lana, e aí quando corta a cena, já aparece alguém batendo na porta lá na casa dele, da Lana e do Kyle, aí é a Lois, a Lois já entra, e aí ele falou, Oi, tudo bem, como é que você está, eu vim aqui só para poder fazer um check, para ver como é que você está, aí o Kyle já levantou e falou assim, você veio fazer um check em mim, aí já chegou e pegou as duas pelo pescoço, mano, eu falei, caramba, ferrou, ali ele já vai, a Lana já percebeu logo, né, que realmente o Kyle estava diferente, e a Lois, pô, também pegou ele pelo pescoço, mas daqui a pouco a Lois vai dar dois socão nele, né, já chega de derrubar ele, depois a gente percebe, já estava com uma pedra de Kriptonito na mão, então, pô, fez todo sentido realmente ela derrubar ele, aí vem logo para os homens lá do pai dela, né, e tal, e já prendem ele, bota uma algema nele, que eu acho que deve ter alguma coisa relacionada com o Kriptonito, né, porque realmente ele deixou de ser preso, e aí pô, leva os carros ali, a Lana, pô, fica, né, tal, pô, a Lana, você está bem? Ela fala assim, não, 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 estou bem, de jeito nenhum, e aí se torna lá o centro ali de Smallville, né, já se torna um cerco, né, todo o exército ali pujado, tomando conta de tudo, inclusive, polícia, 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 não sei se aquilo ali é um cinema, ou se é um center shop, alguma coisa assim, de um nome sequoia, por quem é fã de Friends aí, vai entender essa referência aí, e aí pô, o General Lenin, né, falando que é para poder, pô, eles vasculharem o povo inteiro, até, vasculharem o povo inteiro, até encontrar, é, quem é o responsável pela máquina, né, que a Lana, pô, eles vendo lá, pô, os arquivos e tudo, ela reconheceu um cara, né, como é que eu acho que é, Donovan, David, David, Donovan, um negócio assim o nome dele, desse cara, que era o cara que fez os exames de todos os candidatos, né, que ela recrutou para o, para o Balneário, né, e pô, esse cara estava sempre ali envolvido, ele, pô, era biólogo e, pô, é, tinha PHD, pô, não sei o que lá e tal, mas ele desistiu disso para poder trabalhar com o Morgan Edge, então acho muito estranho, então eles tinham que, pô, investigar, encontrar esse cara, esse cara aí que era a chave, né, para dizer como é que funciona a máquina e tudo, como é que você tem um jeito de reverter isso, e aí os garotos, né, o Jonathan e o Jordan, eles estão, vão falar com a Sarah, né, aí a Sarah, por exemplo, não, realmente, pô, meu pai, pô, é, pô, é um fracassado, que não sei o que, negócio de bebida e tudo, e minha mãe, pô, fica cobertando ele e tal, mas aí o Jonathan vai e abre o jogo, né, conta para ela, o Jonathan fica, pô, John, mas ele vai e põe conta tudo para ela, ó, o seu pai não é isso que você está fazendo não, na verdade ele foi, é, tipo, abduzido, né, e o Morgan Edge fez alguma coisa com ele e tal, aí ela ficou assim, para você entender, aí o Jordan falou, pô, então, talvez seja melhor ela ver por si mesma, então eles iam levar ela lá, no, pô, onde estava o pai dela, né, porque o pai dela estava lá preso, né, numa, numa, no, no cubículo ali, porque irradiava alguma coisa com o criptonito, né, porque o general, ele, pô, tentou que ele dissesse onde estava, né, o, esse DVD, é, onde estava esse donovo aí, né, então, pô, ele pegava, ele não ia responder, pô, aí chegava e, pô, ele torturava ele ali, por mais radiação ali de queptonito, e aí, pô, ele, vou derreter só a carne do seu crânio, tal, e tal, e tal, assim, ah, é mesmo? Então, aí mandava o cara, pô, aumentar de mão ali a dose, e, pô, aí, pô, o torcene tudo ali, pô, tá ferrado, mas ainda estão buscando esse donovo aí. Eu sei que, de repente, aí, os garotos vão, né, vão tentar entrar na base, mas aí um dos soldados não quer deixar eles entrar, porque é proibido e tal, aí chega o general Lenin, pô, a gente tá passando por um negócio de segurança aqui, é, nacional, e, pô, e vocês, pô, agora eu vou ter que curar meus netos vindo aqui, pô, e causando um algazarra, aí o Jonathan vai, pô, 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 e fala aqui, pô, não, ele já contou tudo pra Sarah, e ela merece mesmo também ver pelos próprios olhos como o pai está, porque não sabe se isso vai ser a última vez, que ela vai ver o pai, aí, o Jonathan ainda mete com o avô, né, fala assim, pô, mas você fica falando um negócio de segurança, mas você é sempre ao contrário, sempre as coisas acontecem ao contrário, só que você não podia agir como o seu humano normal, e menos como soldado, pelo menos uma vez, aí o general autorizou a entrada da Sarah lá, pra poder ver o pai. Aí foi a Sarah, o Jordan e o Jonathan, mas aí, pô, né, o Caio estava ali, pô, né, virado, girar, e, pô, então, nem reconheceu a filha nem nada, foi assim, pô, filha? Ela chegou ao pai? Ela falou assim, pô, pai, o papai já acabou, pô, é só, pô, um cadáver, pô, gritando, só isso. E ela ficou nervosa, a Jordan foi e levou ela pra fora, e aí, pô, o Caio virou pro Jonathan e falou assim, ó, pô, teus brinquedinhos, pô, né, eu só acho que funciona, né, mas olha só, quando eu saio daqui, você vai ser o primeiro que eu vou matar. E aí, caramba, pô, né, o cara tá sinistrão mesmo. O Clark, né, a gente vê ele conversando com o Aloys, né, falando sobre, né, o Morgred, porque é irmão, e aí ele falou assim, não, mas como pode ser irmão, pô, disso, pra você dar certo disso, ele falou assim, não, mas ele falou, pô, no idioma criptoneano, ele falou coisas que realmente sobre cripto, e, realmente, ele tem os poderes e tudo, então, pô, tudo indica que seja verdade. Aí, eu falei, não, mas, então, você tem que ir lá pra poder, é, você tem que ir na Fortaleza da Solidão, pra poder descobrir realmente sobre isso, se isso é verdade ou não. Mas aí, o Clark falou, não, mas eu não vou sair daqui, porque, desde que o Morgred é de comandante, para te matar vocês, pô, então eu não posso sair daqui, não. Mas aí, o Aloys diz, não, você pode ir sim, pode ir. Aí, o Clark olha pros filhos, né, e os filhos também autorizam, né, e tal, aí, você chega e sai, não vai lá pra Fortaleza da Solidão. Aí, lá, quando ele conversa com o pai dele e tal, aí descobre que, realmente, pô, é verdade, é verdade isso sim. E aí, o, pô, mas, por que você não lhe falou, pô, que não havia necessidade disso? Aí, o Clark, trazer por ressurreição aqui, de cripto, aqui na Terra, fazendo por hospedeiros, os nativos e tal, como é que você não tem necessidade? Aí, mas o pai dele, porque realmente, no momento da época, pô, não era, pô, realmente, necessário, aí, ele falou sobre o aparelho, né, o Erradicador, que foi quem, foi um projeto, pô, da mãe dele, da Lara, né, e, realmente, o pai não poderia ajudar em nada, porque só, realmente, a, a, a Lara, que, pô, entendia aquilo, daqui desse aparelho, poderia saber fazer como, como reverter, né, pô, mas aí, o Clark ficou naquela pele bolada, pô, aí, voltou, e, começou a falar com, com o general, né, qual era, qual era a atitude, eles encontraram esse tal de Donovan, que, na verdade, cara, esse, esse, é, cara, agora, pô, o nome dele primeiro, cara, isso é, Baby Donovan, uma coisa assim, sei que seu nome é Donovan, e esse cara, pô, ele é, pô, é, foi, foi, foi ele que criou o, do Blacks, que, porque é um, por um demônio, aí, também, que, pô, aí, é interessante, é interessante, talvez, pode ser que a gente veja, é, essa representação desse, desse personagem, aí, é, melhor ainda nos próximos episódios, aí, não é, porque, na verdade, esse é o décimo, ele tem falta cinco, né, são, são, são 15 episódios, essa, essa, essa série, aí, que vai ter, e, uma coisa interessante, também, o décimo, quinto episódio, que vai ser o último, né, o season finale, da, primeira temporada, vai ser dirigido pelo, pelo Cavanaugh, é, o Flash reverso, lá, de, The Flash, cara, foi, interessantíssimo, assim, bacana, isso, aí, então, o que, na verdade, eles precisam, é, conseguir fazer com que, a, a máquina, acione a máquina lá, e, pô, aí, botar, pô, uma, um candidato, ali, para poder, pegar a consciência, pô, da mãe do Clark, né, da mãe do Caléo, para poder, ela, fazer, como é que se, como é que se, como é que se, revertir essa situação, toda, aí, dessa, dessa, dessa máquina, desse, erradicador, e, aí, foi na hora que ele falou, que, pô, que tinha que ver o candidato, né, pô, a Alana chegou, não, pô, eu, eu sou, eu sou, eu sou o candidato, pô, eles ficaram, assim, mas, ah, mas, antes disso, também, teve uma hora que eu achei, pô, interessante, quando, a Alana, ela, pô, viu o Superman, né, ela ficou, um pouco, impressionada, assim, né, ela, falou, nossa, ele está aqui mesmo, aí, a Alana falou assim, é, pô, muito interessante isso, né, aí, ela, eu sei que você já está acostumada com isso tudo, para você, normal, mas, para mim, o pessoal disse, eu ouvia ele pela, pela TV, né, e, pô, e vendo aqui, pô, ao vivo, né, e tal, pô, né, eu, pô, estou muito assistindo o cara, e, cara, as poses que o Tyler faz, cara, ou quando ele, ou quando está com a mão na cintura, ou então, quando está com o braço cruzado, ou até com os braços, por trás das costas, assim, caraca, não, é total, Superman, mano, fica muito maneiro, muito maneiro mesmo, e, aí, depois, descobriram isso, que, realmente, tinha que, é, fazer isso, aí, a Alana vai, passa pela máquina, primeiro, ela tem uma conversa com a Lois, né, porque a Lois, por falar para ela que ela não precisa, realmente, fazer isso, porque ela não é responsável por isso, mas, ela disse, não, que sim, porque, ela, praticamente, é, recrutou, né, todos os candidatos aí, que o, 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 oworkers usou aí, para poder montar esse exército dele, tudo, então, porque dizer, ela se sente responsável por isso, que, também, ela teve uma, se tiver uma chance de trazer o marido dela de volta e tudo, né, então, ela vai estar ali, para fazer isso. Eu achei que realmente, realmente, ela tem um ponto, a Lana aí, pô, é interessante. Aí, pô, o Clark até, né, o Superman, no caso, falou com a Luz, né, que, pô, isso, pô, era arriscado, porque a Lana, pô, é uma das amigas, pô, mais próximas que ele tem, né, porque ela é amiga desde, pô, de infância, lá de Smallville, então, né, pô, mas aí a Luz falou que, pô, ela tá decidida e realmente, ela tem um ponto nisso aí tudo, realmente ela, é, eles não têm tempo pra poder realmente achar um candidato, né, então ela vai passar a fala pela máquina, ela entra na máquina e tudo, a máquina é ligada, não sei como eles conseguiram pegar a consciência, pô, certinha, pô, da Lara lá, põe do Caléo pra botar na Rolanda, mas funciona, realmente, primeiro ela se agoniza ali, né, porque o processo realmente dessa máquina aí, pô, é muito dolor mesmo, né, cara, então, pô, a pessoa fica, ela se contorce ali dentro da máquina até que, pô, é isso, pô, pronto, funciona. Aí, quando ela abre os olhos, né, e tal, aí, olha pro, o Superman, aí diz, Caléo, aí com a voz alterada, né, por causa do que eu fui me a falar, com a voz lá meio alterada, e aí, o, Caléo, o Superman, não vem? E aí, quando eles conversam, ela explica como é que foi o nevador erradicador, eu nunca fiz esse aparelho que era pra poder, é, fazer com que subjugasse outras raças, né, não era pra isso, o negócio realmente era pra poder, é, fazer com a ressurreição, né, pra trazer os, os criptonianos, pô, de volta e tudo, mas não com esse, desse objetivo de, é, subjugar outras raças, né, não era, não era, o objetivo não era esse, mas acontece, né, que, pô, foi o Zeta Raul, né, ele que, né, que tinha esse, esse, essa ideia, porque, né, os criptonianos tinham esse negócio, já tinha aquele povo pacífico, né, que era parte da parte do Jorel e tudo, e tinha outro povo já, que já tinha, que queria continuar a situação, por, da, da, querer colonizar pra outros planetas e tudo, né, por fazer a expansão por decriple e tudo, né, então era um caso mais que seguia mesmo por o código, né, e, então, por aí, esse, esse é realmente um grande problema. E ela disse que eles tinham que fazer por todas as pessoas que passaram por, por esse, por esse problema aí, né, todas as pessoas que passaram por esse projeto, elas tinham que refazer de novo, né, entrar na máquina pra poder reverter, mas aí eram muitas pessoas, como que foi, tinha que ter uma longitude de fazer por tudo, de uma vez só, por todos. Aí a Lara ainda disse, não, mas, essa é, precisa de muita energia pra isso, uma energia que rivalize com, ao sal desse planeta. Aí o Superman pensou, não, é realmente, mano, não, vou dar um jeito, vou dar um jeito. Então, pô, ele já vai, né, porque o Morgan, pô, chama ele, né, ele já ouve, pô, pô, é, o Ed tá chamando. E aí a Lara fala pra ele, vai, meu filho, seja o herói que você é destinado pra ser. Aí, pô, já sai dali, pô, e vai encontrar com o Morgan, Ed. Aí ele conta lá e tal, aí ele disse o que foi que o Calhari decidiu e tal, mas ele disse que não pode fazer isso porque a Terra não é assim e tal, os terracos são bem diferentes pros dos capitanianos. E aí, quando o Morgan explica como é que foi, né, como ele chegou aqui, ele ficou preso, né, depois ele foi caçado, foi torturado, aí deixaram ele preso, sem contato com a luz do sol e tudo e faziam experiências com ele pra entender o porquê que ele tinha essas habilidades cara, eu sei que aí depois eles estão carregando ele por criança ainda, né tipo quase adolescente carregando ele por uma cela mas aí tem um filete de sol ele toma pela janela ele corre em direção da janela por aí recebe os raios de sol pronto, aí já tá poderoso novo ele já vira já, por aí com a visão de calor, já mata os soldados ali mas já tá o terror aí realmente dá pra entender o ponto de vista aí do Tawhal é Tawhal o nome dele, acho que é isso Tawhal, o pai é Zeta Raul ele é Tawhal, é isso aí acho que é esse mesmo o nome dele dá pra entender o ponto de vista dele mas aí o Clark diz que não que não vai aceitar isso mas é o tudo bem, mas eles também não vão, aí nisso já parece aciona, pô, todos os os soldados que eles tem lá pô, são vários, vários acho que pô talvez uns 30 aí mais ou menos e todos eles pô, né, já saindo voando pô e tal, que aciona o opcional, né um era um cara pô, do restaurante que tava atendendo lá pô, os filhos dele e a Sarah também aí pô, já foram voando junto lá e em direção já ao Superman onde ele tinha encontrado com o Morgan Edge, inclusive, cara pô, a fotografia dessa cena que é isso, mano pô, tipo, o pôr do sol assim, né já pô, se descendo pô, aí tudo aquilo que ele tornou vindo tipo um enxame em direção ao Superman aí o Superman vai pro rio e voa, né pô e tal e o Morgan Edge também voa vai atrás aí vem todos eles também junto, né todos eles perseguindo e o Superman pô, né voando e aí chega ele, quando contata o general falou assim, ó já tá tudo pronto aí, tudo pronto já tô sem tempo passando por ele poder pegar o erradicador e aí ele disse, pô, tá tudo pronto mas só, só, só por isso agora da energia que pô, ainda não foi solucionado esse problema mas aí o Superman falou não, eu que vou fazer isso eu vou usar a minha energia tudo de uma vez só e vou causar uma uma explosão solar né, que pô quando ele usa o poder dele todo de uma vez, né e aí o Superman vai dar energia suficiente pro erradicador pra poder desfazer pô, todo esse lance do da da lavagem cerebral aí, né que todos esses os pedeiros de Malville, né receberam ali a consciência do pô, dos kryptonianos mas aí o general ele fala não, mas não, você não pode fazer isso porque você vai ficar pô semanas sem sem condições fora de serviço, né no caso porque ele vai desmontar a energia dele toda mas aí o Superman ele fala não, mas esse é o único jeito esse é o único jeito ele tem que fazer aí libera todo mundo libera todo mundo aí o general vai todo mundo sair saindo todo mundo ali, pô ele já vem voando e os caras atrás ele dá tipo um Sonic Bull mais forte ainda pra vir mais rápido ainda na frente do pessoal ele vai, pô ele entra, não entra na 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 tenda ali por do exército onde ele tá pega por o erradicador pô já o bom de novo geral atrás dele cara, aí a cena já vai ficando mais tensão né mais tensão eu falei caramba, pô geral aí todos os kryptonianos que estão atrás dele aciona tipo a visão de calor né pra poder poder acionar ele vai subindo mais ainda pô o superman vambora, vambora, vambora vambora aí como geral pô dispara a visão de calor né aí pô já o momento o superman já se posiciona pra poder a visão de calor de geral já pegar no erradicador e a dele também junta também e ele vai até o máximo até que ele tem a explosão pronto pô aí pronto já salvou geral daqui a pouco já aparece todo mundo ali já os kryptonianos os residentes de Smallville que tinham passado por esse programa aí do Moda Edge todos eles já normalmente acordando levantando assim por e tal né por ser realmente sem entender o que estava acontecendo aí puxar o exército pegando eles e tudo o Caio o crush o pai da Sarah também já ficou normal né legal aí o Lana também todo mundo voltou normal realmente surtiu efeito aí parecia até por um siso finale cara apesar de ser o décimo episódio parecia até um siso finale e aí tive uma cena do general falando uma soldada falando pro general que nem sinal do Morgan o general fala vascula o globo mas encontre ele e aí também nem sinal do superman também aí a loja imaginau que ele possa ter ido pra porta de vida da solidão a gente vê realmente o superman indo pra porta de vida da solidão ele já caiu logo na porta da coisa ele vai rastejando até que ele desmaia mas ele tá ali já na porta de vida da solidão provavelmente vai vir lá o Kilex que é Kilex acho que é Kilex os robôs lá pra poder ajudar ele pra levar ele lá pra dentro da portaleza então cara depois a gente vê uma cena do Morgan Ed ele chegando lá no local onde a Lera estava esperando ele aí falou assim pô mas só você cadê os outros eu falei assim não realmente não teve não foi possível mas por isso só adiou então vamos fazer do meu jeito agora aí quando a gente vê ele indo pra umas formações rochosas assim né que eu acho que era fortaleza dele ali também provavelmente aí termina aí o episódio mas foi um episódio sinistrão mesmo agora eu quero acompanhar o próximo aí o décimo terceiro quero acompanhar o próximo aí o décimo primeiro que já passa hoje nessa terça-feira que eu tô gravando esse vídeo aqui do décimo é quando passa esse décimo primeiro hoje na terça-feira e pô vocês podem aguardar aí que o review vai continuar mas então meus iguais isso aí foi tudo que rolou nesse décimo episódio da primeira temporada de Superman e Lois eu assisti cara empolgadíssimo vocês devem ter reparado aqui no meu relato e agora como eu disse estou ansioso pra conferir o próximo mas eu quero saber de vocês meus iguais vocês assistiram esse décimo episódio de Superman e Lois se vocês assistiram deixem aqui nos comentários a sua opinião dizendo o que vocês acharam do episódio o que vocês mais gostaram ou até se tiver alguém que vocês não gostaram vocês comentem não deixem de comentar porque como eu sempre digo o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários trocando essa ideia siga nossa fanpage nerd se quiser trocamos essa ideia diariamente a fanpage é a oportunidade do canal e ali você tem acesso ao seu mundo nerd todos os dias o nerd se quiser também tem clique e o instagram siga a gente nessas redes sociais pra gente trocar uma ideia cara a cara eu e vocês e as redes sociais é a melhor forma que tem pra gente interagir então siga a gente aqui nas redes e pra vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e deixaram o seu like vocês estão aqui o meu coração mas eu peço mais uma ajudinha de vocês meus guardes compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos apresente o nerd se quiser pra aqueles amigos que gostam de trocar uma ideia sobre essas adaptações gerais que a gente gosta tanto principalmente essa aqui eu garanto que eles vão se amarrar e fazendo isso você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal vou tentando fazer o canal crescer mas eu só não consegui as coisas de vocês meus irmãos compartilhando os vídeos do canal vamos lá dá essa força aí e pra encerrar eu sou um nerd do século XX feliz da vida do século XXI até o próximo vídeo tchau